A CIDADE NO BRASIL Mas tô com medo, papai. Às vezes, precisa enfrentar o seu medo para seguir em frente. Ok. Ele chega lá. Eu consigo! Socorro! Onde estou? Olá? Em janeiro. Esse carinha te protegeu. Qual é o nome dele? Eu não sei. Se eu batizar, ele é meu. Fera! Fedido! Maluco! Spot! Vem cá, Spot! Um bom amigo pode mudar tudo. Um bom amigo é aquele que te coloca pra cima. É aquele que te faz ir mais longe. E que sempre te escuta. Precisamos ir pra casa. Um grande amigo. Cansei de ter medo. É um em 65 milhões. Vamos ver do que você é capaz. Não! Tchau. Tchau. O bom dinossauro, um grande amigo pode mudar tudo em janeiro nos cinemas.